A Recall Veículos tem ofertas especiais. Novo Fox 1.0, ano modelo 2016 com entrada em taxa zero em 12 meses e ainda bônus de R$ 3.660. Novo Golf 1.6 com bônus de R$ 4.000, agora produzido no Brasil. Novo Voyage 2017, entrada em saldo em 18 meses com taxa zero. Novo Up, está na hora de você trocar seu carro usado por um Up. Potência superior a veículo 1.6 e economia de 1.0, agora com emplacamento grátis. Venha conhecer o novo Gol 2017 com o novo motor 1.0 de 3 cilindros, ainda mais potente e econômico. Recall Veículos, há 5 anos líder de vendas no estado.